Hoje eu vou varrer meu quintal, meu quintal assim, a porta da cozinha, porque o quintal aqui é muito grande e a gente tem que estar varrendo por etapa. Então, né gente, hoje o amanhecer com solzinho e eu vou aproveitar pra dar uma limpadinha aqui, porque tá sujo, pelo menos aqui na porta e eu tenho que ser rápido porque aqui vai chover daqui a pouco e começou de sol, mas já tá querendo chover. Chove todo dia e a gente não dá pra limpar e hoje eu tô tentando, vou com cebola só limpo, né? E é bastante, ó, até lá ver um pouquinho de roupa hoje, mas... ver se vai secar, porque tá difícil, né? Difícil secar roupa aqui também. Mas eu vou limpar aqui o quintal, vou tentar limpar Ah, aqui tá a vassoura, gente, ó, a vassoura. Eu fiz, ó, até uma vassourinha, daquela de antigamente, ó, desse matinho que parece que a gente chama guachumba, né? Eu acho que é esse nome. E tem o racelo, né? Então, vamos começar. Vamos aqui, né? Tem que ser bem rápido. Olha, gente, os pedinhos de aranto, ó. Que lindo que eles estão, ó. Os pedinhos de aranto. A vassoura, né? Porque eu vou ter que usar com lixo ali. Aqui, ó, o lixo tá pesado, então tem que largar o vassoura um pouco. Pra poder racelar com isso daqui. Porque isso aqui é pra coisa mais pesada, né? Então, gente, como aqui é terra, aí, gente, a gente tem que trabalhar de chinelo mesmo. Aí, o sujo pé, a gente vai pra dentro de casa, como é muita terra aqui. Ó, a galinha ali passou, rolou. E o milagre tá ficando muito incrível mesmo, né? Aí, né, gente, é assim que funciona. A gente vai limpando. Tem que ser meio com pressa. Porque, você sabe, a gente que é dona de casa não tem muito tempo. Então, é assim. A gente vai jogando, ó. Vai limpando. Aqui tá a carriola já, né? Pra limpor o lixo. Pra limpor o lixo, pra descarregar. Pelo menos esse papo, né? Porque sobe todo dia mesmo e não tem como. O sol, como o sol abre um pouquinho, a gente corre pra... Mas já tá vindo umas nuvens ali que eu acho que vai sover. E eu quero ser bem rápido, porque a gente quer ver com limpa, né? Pra ficar limpinho. Aí, né, gente, a gente tem... A gente tem... A gente tem que limpar. E tá colocando as coisas, limpando. Não é fácil, né, gente? Os pintais daqui são muito grandes. São duas casas pra limpar, né? E são muito grandes. E a gente tem que ir limpando por etapa. Não é nada fácil, né? Mas tem que limpar. Aí, gente, ó. A gente fica tudo cheio de terra. Mas depois a gente passa ali na torneira e lava. Por isso a gente nem coloca sapatão, né? Sapata de fada a gente tem, mas a gente não coloca. Porque senão suja tudo. É aí, gente. Até a gente. Essa é a gente que é над alto ela, né? Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amorou lá, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para finalizar, eu já limpei esse pedaço aqui que eu queria limpar. E vou jogar o lixo, porque a gente coloca no lixo para fazer adubo, adubar a terra, porque aqui é sítio e tem que adubar a terra. Então, eu queria varrer com a minha vassourinha mesmo, mas como não teve condições, porque o lixo estava muito, eu deixei a vassourinha para lá. Mas no próximo vídeo, eu vou gravar com a minha vassourinha. Então, é isso aí, gente. Só um pedacinho. Vou varrer um pedacinho, um pedacinho bom que eu varri. E aí, gente, não esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, diz aí que você gostou. Isso foi o meu vídeo de hoje. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau.